Olá, João Batista, Sérgio Braga, nossos amigos do Tempo e Dinheiro. O mercado realmente está muito difícil. Nós não temos ainda os volumes exportados no mês de abril, mas no primeiro trimestre nós tivemos uma perda de 47 mil toneladas de exportação para o mercado chinês. Para não estar pior a situação, porque nós tivemos a Filipinas, Argentina, Singapura, Vietnã, Japão, Estados Unidos e Tailândia, que compraram um volume maior, mas mesmo assim, dessas 47 mil toneladas que não exportamos para a China, foi exportada 40 para esses países e ainda ficou 7 mil toneladas sobrando no mercado pela exportação que nós tivemos para aquele país. A suinocultura vive um momento de dificuldade, o nosso suinocultor desistindo da atividade, porque não vê mais um futuro promissor. O mercado de grãos está sempre aquecido, se mantendo, e por um outro lado o preço do suíno tem a oscilação que numa semana ele sobe, na outra semana ele cai e trazendo aí um desespero para o setor. Esperamos que no segundo semestre comece a mudar um pouco esse cenário, mas a produção ainda é muito grande para enxugar realmente o resultado disso que está sendo eliminado de plantel, vai mais para o final do ano. Esperamos que a safrinha possa amenizar um pouco essa questão dos custos, mas essas intempéries aí da natureza sempre traz uma preocupação para o setor. Continuamos firmes em frente, acreditando que logo a gente terá um futuro mais promissor, mas é preciso também uma política diferenciada para esse setor tão importante da economia catarinense brasileira, que é a suinocultura. Um abraço a todos.